Tá bom? Foi sem querer que ele te derrubou Tá bem louco aqui essa casa, bem louco, todo mundo muito louco Kennedy, você quer falar pro pessoal qual vai ser o nome do seu irmãozinho? Que eu e o papai escolhemos ontem à noite? É, vamos falar pra todo mundo, o Aquiles não vai rasgar no bagulho aí Gente, o Aquiles acabou com o meu pack and play Ó, ele rasgou aqui, ó, todos esses furinhos é a mãozinha dele Pra empurrar e pegar a bolinha, colocar embaixo Não é jump Não é jump Aquiles, drop it Dá a bolinha pra mamãe, dá a bolinha pra mamãe É, dá a bolinha Aquiles, você quer divulgar o nome do seu irmãozinho? Será que ele vai ser louco igual você assim? Eu acho que vai, do jeito que ele chuta É, muito louco Vamos dar dica pro pessoal? Vamos esperar o papai chegar Vamos esperar o papai chegar, se não ficar curioso É isso aí, Aquiles Gente linda, hoje eu quero terminar de mostrar pra vocês O que eu comprei pra levar na minha bolsa da maternidade Não que eu comprei, tem coisas que eu vou levar também que eu já tinha Com certeza eu vou levar a minha bolsa de equipamento pra filmar Né, não o parto, mas assim, as partes principais Tô levando um monte de memory card Tô levando a minha segunda câmera Porque se acabar a bateria dessa que eu tô filmando Eu tenho essa daqui Que aí não preciso carregar se não der tempo Tô levando a minha GoPro, gente De repente, se ficar muito grande, sabe Filmar com a outra Ou se acabar a bateria, o Caio não conseguir carregar A gente tem a opção de três câmeras Então eu vou levar essa bolsinha com todas as minhas câmeras E carregadores E eu também vou levar essa câmera que eu tô filmando, né Que aqui eu uso pra vocês Vou mostrar aqui no vídeo, ó Essa daqui E gente, eu comprei esses nuts aqui Porque depois que eu tiver o nenê assim Eu não sinto muita fome, sabe Mas isso daqui é... E tem bastante caloria Então, comprei, gente Uma caixa de ferreiro rochê E uma de lindis Pra dar pras enfermeiras Aí eu olho o que eu fiz, que legal Aqui na capinha Aqui na capa eu fiz um Thank you nurses, né From baby and parents Aí eu vou deixar, tipo, aqui assim Pra elas pegarem E vou jogar os bombons também aqui em cima Então acho que vai ficar legal Porque elas são muito carinhosas Elas tratam a gente com tanto carinho, sabe Quando eu tiver a Kennedy Eu não levei nada Eu me arrependi muito Então é isso que eu vou levar a mais Do vídeo que vocês já assistiram Sobre a minha mala Que eu vou colocar o link aqui em cima Então, gente Acho que eu estou preparada já, né Tá tudo certo Aquiles, be a good boy, ok Be a good boy Isa, você tá sendo uma boa menina? Fala sim Mas o Aquiles tá bem louco Olha lá Cadê a Kennedy? Kennedy, qual o nome do seu irmão? Fala aí o nome do irmão O nome dele não é Arro Tapa aqui Gente, eu tô muito feliz Eu e a Kennedy Que o nosso bebê já tem nome Desde ontem à noite Depois que eu e o Caio decidimos o nome Gente, eu senti uma coisa tão gostosa Assim, sabe Tipo, eu fiz a mão na minha barriga assim Eu falei Nossa, tem um nome Me deu uma sensação muito boa Não vejo a hora de dividir com vocês Vou esperar o Caio chegar Hoje ele chega mais cedo Eu ia fazer uma live Mas aí eu fiz uma votação Vocês preferem vlog Com a divulgação do nome Então por isso que vocês vão saber Um dia depois Um dia depois da nossa decisão Eu tô feliz, gente Com o nome Eu gostei E o Caio Caio também tá ok Assim, sabe Não foi um nome assim Nossa, que a gente se apaixonou Logo de cara Mas era um nome que a gente queria A princípio, sabe Então fiquem ligados Kennedy Você sabia que hoje É o dia da bandeira do Brasil? Hoje é dia da bandeira, Kennedy Você quer ver como é a bandeira do Brasil? Vem cá Que a mamãe vai te mostrar É, a bandeira do Brasil Ela foi apresentada Logo após a proclamação da República Dia 15 de novembro de 1889 Você quer ver como é bonita a bandeira? Vem cá Que a mamãe vai te mostrar Caiu Vem cá Olha, gente Comprei Eu tinha na garagem Esse carrinho de controle remoto Aí eu coloquei pilha pequena de brincar Só que o Aquiles tá com muito medo Muito medo Esse carrão Aquiles, você é um cachorro valente? Você é um cachorro valente? Olha lá, Aquiles Olha o carrinho Vai Cuidado, amor Não deixa ele no tapete, amor Deixa ele no tapete, tadinho Olha lá, Aquiles Olha lá, Aquiles Ah, é que eu não fechei direito Era pra Kennedy brincar Não era pro Aquiles, Caio Era um brinquedo pra Kennedy Gente, esse é um carrinho de um dólar Lá Que tava no porão Aquiles, é pra Kennedy Não é pra você Kennedy, sai do celular, Kennedy Vai brincar com o carrinho É, Aquiles? Caio, é pra Kennedy Não é pra você brincar com Aquiles Pega ele, carrinho Ai, Aquiles, seu carrinho Que isso, Aquiles? Vai, Valente, vai, Valente Vai, Valente Vai, vai, Valente Vai, vai cair Olha a Kennedy Cuidado com o Nenê Até a Kennedy não tem medo? Vem cá, papai Senta aqui, papai Eu achei que isso ia ser mais divertido Boa, Quiles, né? Ai, Caio, tadinha Tá pior com o aspirador de pó Cuidado? Ah Gostou Chegora Chegora Qate A gente passe A É A A É isso que o Caquiles faz com os cachorros que ele não conhece, fica bicando e latindo, igual louco. Olha que ele descobriu o jeito para a gente não cansar e brincar com eles. Nossa, como é que late irritante esse latidinho dele. Olha que a Kennedy, Caio. Chega, Caio. Mostra para ele, deixa ele fungar no carrinho. Não é nada, aqui, Caio, vem cá. Aquiles Camille, it's ok. Ele tem que perder o medo, vem cá. Barre o medo do Aquiles, cadê a vassoura? Cadê a vassoura? Vamos barrer o medo dele. Vem cá, Aquiles, vamos barrer o medo, vamos barrer ele, vamos barrer ele. Barre o medo, Aquiles. Não tem nada, Caioquinha. Põe no chão, parado, para ele cheirar. Ele não pode ser assim. Pega, Aquiles, it's ok, buddy. Deixa ele, parece um cavalo e tem medo de carregar quando ele rebota. Que isso, você é um bunda mole. Gente, muitos de vocês têm curiosidade do que a Kennedy e o Aquiles ficam olhando naquela janela. Vou mostrar para vocês o que eles ficam vendo aqui nessa janela. Não dá para ver direito, porque tem uma tela de moscas. Mas essa é a paisagem que eles ficam olhando, ó. Da janela, que eu tiro foto no Instagram toda hora, os dois aqui, ó. Os dois ficam toda hora aqui em cima da cama, penduradinho na janela, olhando o quintal do vizinho. Olha lá, daqui que eu bato as fotos, né, Aquiles? Não tem nada demais. Tá meio que chovendo, gente. Não, acho que a neve do telhado que tá derretendo e caindo água. É isso que eles ficam olhando, gente linda. O que eles gostam mesmo é ali, ó. Tá vendo aquele deck? Tem um cachorrinho ali, ó. Aí eu com aquele escadio olho pra ver se ele aparece. Aí não disse que ele gosta? Gente, o Caio não vai poder divulgar o nome comigo. Ele chegou muito tarde do trabalho ontem. Não deu. Antes de divulgar o nome, lógico, gente, vou ficar muito feliz se vocês puderem dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ajuda muito a gente. Muito mesmo. Pra vocês é só um clique, Caio. Só um clique. Lembra que nós fizemos um vídeo com todas as opções de nomes, né, que a gente tava considerando? Vou colocar o link aqui em cima pra quem não viu. Tem bastante opções. E uma dica, gente. O nome que a gente escolheu não tá na lista. É parecido o que tem na lista, mas não é o mesmo. Tá? É só a dica. E aí depois que eu e o Caio fizemos essa lista enorme, a gente começou a, tipo, diminuir a lista, né, gente? Porque era muita opção. Aí a gente chegou a quatro opções. Eu vou falar pra vocês as quatro. Primeiro é Ethan. Todo mundo gostou muito. Declan. E depois a gente tinha a opção de coat com K e coat com C. Então a gente tinha essas quatro opções, né? A gente tá trabalhando nessas quatro. E antes de eu falar, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo quais das quatro opções vocês acham que a gente escolheu. Escreve assim, eu acho que foi a opção tal. Eu vou ficar muito curiosa pra saber o que vocês acham, tá? Mas eu já vou falar pra vocês o nome. Vamos tentar ligar pra ele. Eu vou tentar fazer um FaceTime com ele. Vamos ver se ele atende. Porque hoje ele trabalha o dia todo. É o único dia da semana que ele trabalha. Das oito e meia às nove ele trabalha. Gente, não atende. Acho que ele tá com cliente, cara. Ele não atendeu. Então eu vou falar sozinha. Paciência, né? Trabalhando, né? Eu também tô. Eu também tô. Tô aqui, né, gente? A opção que nós escolhemos é... Aquilo, você quer falar? Ai, você não fala, mano. Se você falar, eu só deixar você falar. É coat. Sim, gente. Esse vai ser o nome do nosso bebê. Coat. E eu queria muito com K. Pra combinar com Kennedy. Mas o Caio não quer com K. Ele quer com C. Porque é mais comum aqui, né? Com K é a versão assim que as pessoas mudaram, né? Mas o original, o nome Coat, é com C. Então vai ser Coat. Desculpa, Caio. Você ficou fora, mano. Não atendeu o telefone. Quem manda? Tá trabalhando. Quem mandou? E, gente, eu acho que o Caio, ele queria com C só pra combinar com o nome dele. Sabe? Aí eu peguei e falei assim. Putz, né? Eu queria muito Declan. Mas aí tinha uma hora que a gente queria Ethan. Que todo mundo gostou de Ethan. Nome bonito, tal, tal. Mas, gente, o Coat, eu achei que é um nome mais forte pro menino. Eu gosto de homens com nomes fortes, né? Ethan é bonito, mas eu não achei assim tão, assim, forte. Entendeu? Aí eu acho que eu consegui conhecer o Caio pro Coat. Aí ele falou, tá, se for Coat, eu quero com C. Eu não quero com K. Eu abri mão do K. Falei, tá bom, põe com C. Então agora, eu quero escolher o Mironena, né? Que é o nome do meio. Eu não vou colocar o meu sobrenome, porque o meu sobrenome aqui nos Estados Unidos, gente... A Kennedy tem o meu sobrenome, né? Mas o meu sobrenome é muito feminino. Então seria como se fosse Amanda, Camila, entendeu? É um primeiro nome Miranda, né? Aqui nos Estados Unidos. E é muito feminino. Então o menino ia sofrer bullying na escola, por exemplo. Entendeu? Se eu colocasse o nome Miranda pra ele. Então eu vou escolher o segundo nome dele, né? O cara que se dane, entendeu? Porque eu já abri mão do K, mano. E o sobrenome nosso. Então assim, quando eu souber o nome do meio, eu falo pra vocês. Mas assim, eu já tô super feliz, gente, que o Coat tá aqui. Tá chegando. Porque hoje eu já faço 38 semanas completas. E geralmente as crianças nascem com 39. Mas vamos ver. Eu tô me sentindo super bem. Tô com menos cramps. Como é que é? Cramps? Menos câimbras nas pernas, né? E às vezes me dá uma pressão bem forte na minha pelvis. Mas eu não tô sentindo. Então assim, espero que o bebê espere até a próxima quinta-feira. Que é quando os pais do Caio chegam, né? No dia do Thanksgiving. Então assim, gente. Eu acho que vai esperar. E eu tô torcendo pra esperar. Também quero falar pra vocês que terça-feira eu vou fazer o exame do Covid. Do vírus, né? E eles querem saber. Porque às vezes a gente tem o vírus e não tem os sintomas. Eles querem saber que se eu carrego o vírus pra poder proteger a criança. Depois que eu fiz esse teste na terça. Ela falou pra eu fazer quarentena. Então eu já cancelei a festa do Thanksgiving. Que eu até comentei com vocês se eu comemoraria ou não. Cancelamos o aniversário de um amigo nosso. Então sexta-feira eu vou encontrar com as minhas amigas. Amanhã vai ser a minha despedida. Porque agora eu só vou ver elas, gente. Quando eu tiver um neném, né? De acordo com o que o médico falou. Os números de casos aqui nos Estados Unidos estão subindo muito. Em Minnesota também. Depois que eu fizer o teste eu vou ter que me cuidar mesmo, né? O quarto é... Eu tô planejando pra ser normal. Como foi o da Kennedy. Então assim, eu preciso estar com o pulmão forte. Eu preciso estar bem. Porque não vai dar tempo de eu me recuperar caso eu contraia o vírus. Em quarentena pra mim a partir de terça-feira. Sim. E o baby boy tá aqui, gente. O coat tá lindo, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele mexe muito, gente. Olha o tamanho da pança, cara. Eu tenho a impressão que vai nascer daqui a pouco. Daqui a pouco. Tá enorme. Né, Aquiles? Tá enorme. E a Kennedy ama a barriga. Ela fica... Cadê o baby? Ela abraça a barriga. Ela beija a barriga. Todo dia de manhã e todo dia na hora de dormir, na hora que ela tá almoçando. Eu tenho que ficar sacando da barriga pra fora pra ela fazer os carinhos dela aqui. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nome do baby. É coat com C. Com C. Porque se não cai e vai, ó... Entendeu? E, gente, um beijo pra vocês. Espero que no próximo vídeo eu ainda esteja com a minha barriga. Né? Porque vai ser domingo. Eu quero estar com a minha barriga. Até na próxima quinta-feira, gente. Torçam por mim, tá bom? Para eu manter o bebê aqui até quinta-feira que vem. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.